E aí galera do Yotoba, mais um vídeo no meu anal Tamo aqui no Gutsimulate, sabe quem eu sou? Eu sou uma foca aqui ó Esse jogo aqui ele é bem antigo e também bem zoeiro Dá pra você fazer várias coisas, é tipo Bater nesse bode aqui ó Também dá pra você bater nesse cara também aqui Então vai dar pra nós fazer uma zoeirinha aqui no jogo Olha quem tá ali, o Bolsonaro O fundamental é pra se respeitar o homossexual O que é respeitar o homossexual? Eles é que tem que nos respeitar, é o contrário Tá vindo o caminhão ali ó Onde é que eu tô? Vou tentar grudar minha língua nele Consegui, consegui, bora ver o que vai acontecer Será que ele vai só ficar me levando assim? Sempre quis saber onde é que pra onde é que... Ei, vai pro túnel preto ali Bora ver Será que ele vai conseguir me levar? Acho que não Não dá Nossa, mano Eita Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Toma bomba, pode aplicar Mas eu não garanto Se vai inchar Efeito estufa Ação, reação Caralho, o maluco é bravo Bom, já é final de semana Eu tenho que fazer alguma humildade, né Vou pegar uma garrafa dessa daqui De bebida Eita E distribuir pros trabalhadores Porque eu sou uma pessoa do bem Sério, se vai essa garrafa Semana, lixo inútil E aí, trabalhadores Cês tão trabalhando, ué? Não, não, meu filho Filho do cabucubu Pelo amor de Deus Não, tô indo pra pra onde? Eu sou ignoro Ah, então Pode ir pra Então, resumindo Eu trouxe uma bebida pra vocês aqui E dessa vez não tá envenenada Beleza? Vou deixar aqui E você pode ir lá pegar, ó Ó Vai lá pegar Quer dizer que aqui é um trilho de trem E ele tem uma Um trilho pros trabalhadores lá Olha o que eu vou fazer É, dá pra me mudar os trilhos Como eu tô vendo aqui Bora fazer isso Hoje é um belo dia pra cometer suicídio É só esperar alguns segundos E a coisa mais inesperada vai acontecer Em 3, 2, 1 Olha o que eu acabei de encontrar Uma vadia pedindo um Zé droguia em casamento É Bora fazer isso com eles Ó O amor é lindo, mas o casal é feio Tomar no cu Olha o que eu tô vendo ali Uma gatinha É, parece ser bem bonita Eu vou pedir ele namoro Vou casar com ela E vou ter vários filhos com ela Amazing Boo 畅 A MCC Bq É 3 C 1 3 3 4 2 4 6 6 Sol lebihのは 1